Olha, eu estou aqui visitando o nosso presidente Bolsonaro. Eu que tenho sete filhos, sete netos, desejo o melhor para o Brasil, eu sei que nós vamos ter o melhor para o Brasil. Eu estou aqui com muita fé no novo governo, no novo Brasil, para as próximas gerações, que o brasileiro, que é um povo trabalhador, um povo que cumpre as obrigações, um povo que trabalha, que nós vamos ter um governo que vai trabalhar para o povo, não o povo que trabalha para o governo, como foi até agora. É isso que nós esperamos no novo Brasil. Estou aqui para apoiar o presidente. Muito obrigado, Emerson. Eu quero agradecer o apoio e a consideração, a confiança e as orações. Juntos, todos nós, todos, podemos sim mudar o destino dessa pátria maravilhosa chamada Brasil. Muito obrigado mais uma vez por esse apoio. de você, uma pessoa que é um ídolo nacional, conhecer ele em todo o mundo. Isso é muito gratificante. Obrigado, Emerson. Obrigado.